Joadilson Barra Ferreira é o atual secretário municipal de meio ambiente, pasta que nos últimos anos foi responsável pela condução dos trabalhos para o fechamento do antigo aterro controlado, conhecido como lixão, a inauguração do aterro sanitário e a implantação da coleta seletiva de lixo. Hoje foi dia de fazer um balanço de 2017 e falar sobre as expectativas para este ano. O assunto da nossa entrevista de hoje aqui no seu jornal Cidade é o meio ambiente. Nós estamos recebendo aqui o secretário municipal de meio ambiente, Joadilson Barra Ferreira. Boa noite. E eu já começo perguntando, como é que o senhor me faz um balanço de 2017 e qual a sua visão agora para 2018? Boa noite, Ney. É um grande prazer realmente participar desse programa e ter a oportunidade de poder falar um pouco sobre a atividade nossa, principalmente nesse ano de 2017. Foi um ano de bastante conquistas. Só para você ter ideia, nós tínhamos aqui na cidade há mais de 40 anos um lixão onde tudo podia, ou seja, tudo quanto é porcaria que você possa imaginar, era jogado lá. as empresas e mesmo as pessoas físicas, as jurídicas principalmente, não se preocupando em dar a destinação final dos seus produtos pela facilidade que tinham lixão. Então, no dia 1º de julho, nós inauguramos o aterro sanitário, que é uma conquista muito grande. Só para você ter ideia, o Brasil hoje tem mais de 5.500 municípios. E desses 5.500 municípios, nós não temos 500 que têm aterro sanitário. Então, é uma grande vitória aqui na região mesmo. Varginha é uma das pioneiras nisso. Nós temos Itajubá, Alfenas e Varginha. O Alegre não tem aterro sanitário. Lavras não tem aterro sanitário. Quer dizer, então, foi uma conquista muito grande, que foi no dia 1º de julho de 2017. E, junto com essa inauguração do aterro sanitário também, nós lançamos a coleta seletiva na cidade. Outro dado importante para as pessoas poderem saber, a coleta seletiva a nível de Brasil, a média das cidades não passa de 3%. Então, Varginha hoje tem mais ou menos 140 bairros. Se você jogar 3% nisso, você teria que começar com 5 bairros, mais ou menos, para poder se fazer. Nós já fomos mais ousados, começamos com 12 bairros. E, no ano de 2017, terminamos com 16 bairros. A meta para depois, vou falar um pouco sobre 2018, mas é já ir para 24 bairros. E a gente tem que ir devagar, porque nós temos que ter uma logística, nós não podemos frustrar, não podemos errar, para que realmente esse programa seja amanhã uma frustração para nós. Só para você ter ideia, hoje o município de Varginha, ele produz a faixa de 130 toneladas de lixo dia. Dia. Isso representa mais ou menos 3.900 toneladas de lixo por mês. E nós já estamos, já conseguimos agora, no final de 2017, alcançar quase 400 toneladas de reciclável através da coleta seletiva. Isso mostra o quê? Que nós já diminuímos praticamente quase que 10% do lixo que estava sendo aterrado. E o objetivo é chegar a um nível ótimo, seria de 40% a 50%, sabe? E aí você aumenta também a vida útil do aterro também, que é outra grande preocupação com a coleta seletiva. Então, foi a grande conquista da Secretaria do Meio Ambiente nesse ano de 2017. Porque, só para você ter ideia, essa luta do aterro sanitário começou em 2013. E veio acontecer agora, em julho de 2017, foi a inauguração. Já estamos hoje colocando dentro do aterro lá, a última pesagem lá foi 3.000 toneladas. E vai chegar a essas 4.000 que eu falei aí, tranquilamente, a partir de janeiro. Varginha aumentou demais, aumentou muito o bairro. Então, o lixo de Varginha é muito grande. Agora, tivemos grandes e vamos continuar tendo grandes desafios com relação à finalização do lixão. Então, o que está acontecendo? E a gente aproveita a oportunidade até para pedir à população para que nos auxilie. Como tudo era fácil, você tinha qualquer coisa, você podia ir lá no lixão, porteira aberta, 40 anos, jogava lá. Como houve o fechamento de lá, então, realmente, a cidade, em vários pontos, está sendo usada para descarte clandestino, descarte incorreto. E isso está, realmente, quase na cidade inteira. Normalmente, esse pessoal sem escrúpulos, sem educação ambiental, na realidade, tem feito, e a gente sabe que é de noite isso, porque de dia a gente está atento e tal, e pedindo, realmente, à população que se veja alguma coisa nesse sentido, que nos auxilie. Então, se as pessoas não estiverem conscientes, nós estamos em cima, estamos em cima dos empresários, estamos buscando alternativas, vou te dar uma, por exemplo, a Varginha não tem um aterro industrial. Então, eu, junto com o prefeito, estamos buscando empresários para poder montar um aterro. Essa é uma das perspectivas para 2018, desse aterro industrial, que vai nos auxiliar demais com relação a isso. Além dessa solução, o que mais nós temos agora na Secretaria de Meio Ambiente para 2018? Olha, o primeiro grande desafio também da Secretaria de Meio Ambiente, que para o município de Varginha e para os empreendedores de Varginha vai ser muito bom, nós vamos assumir o licenciamento ambiental da cidade de Varginha. Hoje, ele é feito pelo Estado. E o Estado está saindo fora disso e está municipalizando. eu, junto com o vice-prefeito, já estivemos lá em Belo Horizonte, já assinamos o protocolo com o secretário de Estado e já tive reunião com o prefeito Antônio Silva e ele já me autorizou a dar esse start para poder a gente começar a fazer esse licenciamento ambiental. Para a Secretaria vai ser muito bom, porque também vai entrar receita, porque aquilo que se paga hoje para o Estado, aí esse recurso vai para o município, isso é muito bom. Autossustento, para você ter ideia, a própria Secretaria e a facilidade e agilidade para os empreendedores que queiram abrir seus negócios em Varginha. Então, essa é uma das grandes metas para a gente também. A segunda que eu posso citar é que a coleta seletiva, nós temos que também fazer algumas coisas paralelas, não só você pegar, passar nas residências, mas fazer bairro. Nós estamos já, temos um que já está funcionando muito bem, que eu chamo de PEV, que é ponto de entrega voluntária. E está funcionando muito bem no shopping. Hoje no shopping você tem um local, então a pessoa pode ir lá, não paga o estacionamento para poder só levar lá. Você tem aqueles 10 minutos que você pode pegar o seu lixo e levar. Ou mesmo, quando você vai passear, você tem toda essa separação, você sabe que tem um local para poder você colocar e isso está ajudando demais e o volume lá está aumentando muito. e está sendo um sucesso. Dentro do shopping, quem for lá vai ver, tem três tótens falando e lá dentro tem aquela rádio deles também falando sobre essa parte de reciclagem. Então, no 2018 agora, eu quero aumentar esses pontos. Já estou em negociação com os postos de gasolina para colocar, só para você ter ideia, em Varginha deve ter mais de 20 postos de gasolina, então a pessoa vai abastecer, sabe que vai abastecer e tal, tem essa reciclagem, já leva para lá. Estamos cadastrando todos os condomínios e prédios para que realmente façam uma coleta específica para isso. Com isso, nós vamos sempre ampliando esse percentual de lixo reciclável e ao mesmo tempo diminuindo esse volume lá do aterro e também aumentando a renda dos catadores também. Então, esse é um dos grandes objetivos também para 2018, né? Outra coisa também, nós precisamos nos aparelhar melhor porque dentro da Secretaria do Meio Ambiente também, todo o sistema de poda, de corte de árvore também é da minha responsabilidade. Então, e os equipamentos nossos hoje são precários. Então, já também passei para o prefeito, ele já está autorizando, devemos entrar com compra de um caminhão, de triturador de galho, sabe? Para poder realmente aumentar a eficiência, para poder, principalmente, graças a Deus até que esse ano não, mas normalmente essas chuvas muito fortes, né? Quando acontece, ano passado não tivemos muito isso, há muitas quedas de árvores. Então, se você não tiver realmente equipamentos, lógico, o Corpo de Bombeiro ajuda demais, mas nós temos essa equipe muito boa, por sinal, para poder estruturar. Outra prioridade para 2018, nós não podemos deixar aqui de falar dos nossos parques. Nós temos o Parque Novo Horizonte, temos o Parque Centenário, então, há hoje um déficit de funcionários, que também já passamos para o prefeito, e que está lá disposto a poder suprir tudo isso, e também o parque, que é o mais questionado de todos, que é o Parque São Francisco. Hoje eu tenho um funcionário no Parque São Francisco. Difícil. 130 hectares. Quer dizer, não é fácil. Então, a gente também já está trabalhando nisso. Fizemos todos os projetos necessários para que realmente o parque possa receber alunos, receber a população, que hoje nós não estamos tendo. Por quê? Nós não temos uma estrutura, então eu fiz um projeto de uma sala multimídia, para atendimento de mais ou menos 100 pessoas, toda aparelhada. Eu fiz as lanchonetes, eu fiz o projeto de banheiros, que não tem, infelizmente não tem. Um mirante, onde lá de cima você enxerga o parque todinho. Tem uma casa lá, que já foi invadida, mas agora nós conseguimos retirar, onde a gente quer botar uma base da guarda lá também. Então, são projetos que a gente vai trabalhar muito em 2018 também. Então, você já sabe, durante todo este mês, nós estamos falando a respeito das secretarias da Prefeitura Municipal. Acompanhe sempre conosco, aqui no seu Jornal Cidade. A série de entrevistas continua amanhã, com o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Marcos Paiva Forresti. Acompanhe o Jornal Cidade e saiba mais sobre a atuação dos poderes executivo e legislativo municipais.